E aí galera, aqui é o Ramone, estamos aí começando mais um episódio do Saren E eu rejoguei o capítulo 5 Porque o checkpoint não grava Quando você sai do episódio e volta E você tem que fazer o bagulho todo de novo Então, eu tava olhando aqui assim ó Já fiz o bagulho todo aqui Já vim aqui embaixo, já fiz o código lá embaixo E eu percebi o seguinte Essa merda desse bagulho, mesmo quando não tem monstro perto Tá ligado? Fica essa marca aqui como se tivesse alguma coisa Aí quando eu boto aqui ó Tem que ver o que é o bagulho Essa merda aqui ó Tá ligado? Era a marquinha do... Era a marquinha do... Essa parada que fica na tela como se tivesse um inimigo perto Aí eu botei a visão e vi aquela bosta lá Vou investigar a casa do Itamora Tá beleza, agora eu tenho que achar Vou botar essa merda aqui de novo Vou botar essa merda aqui de novo Ah não Filho da puta Filho da puta Olha que ele peixe Mais uma velho Vamos lá, vamos lá. Foda que eu já olhei o bagulho E eu tenho que achar aqui Então é meio que a mura Agora só que o foda ali Foda que eu já olhei o bagulho Foda que o foda ali Não dá para entender porra nenhuma desse mapa Vai tomar no cu Tem que investigar a casa Mitamuru, o foda é que o mapa está tudo em japonês, mostra o bagulho Viu só, foda-se De qualquer forma eu vou dar uma olhada aqui De repente a gente só aprende o bagulho mesmo quando a gente mete a cara para ali no bagulho Cadê o filho da puta? Desce ai para eu te deitar na porrada ou imbecil? Agora vamos baixar o bagulho Vamos baixar o bagulho A mulherzinha já está correndo ali para vir aqui Investigar a casa de Mitamuru Onde está essa merda? Aqui é um... Então como é que é o bagulho aqui? É no nível mais baixo então A casa de Mitamuru 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 Então vou pegar essa rua ai Descer É isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou correr com o filho da puta Que aí eu Quando eu descobrir a casa de Mitamura Provavelmente vai dar um Checkpoint maroto Ou se não der também Eu já fico Eu já fico ligado Tem gente vindo pra cá E o safado Mas o meu negócio é matar logo esse galera É isso aí É isso aí . 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 não é aqui não, eu vou olhar no mapa e vou achar essa merda ela está mergulhando, olha que filho da puta, vambora amigo, me larvem do seu filho da puta, eu tenho que achar onde é a casa de mitamora não, não é aqui não me larga filho da puta eu tenho que ir aqui, mas pra cá acho que é aqui ó vou pegar a galera aqui e vou deitar lá na porrada é aqui, é aqui que tem que investigar amigo deve ter alguma coisa aí ó tá beleza, agora tem outro bagulho aqui, explorar as memórias em volta do gateway do portal e onde que é essa merda vai ah é pra cá, tá marcado aqui ó então só tem um jeito, só tem um jeito é pegar aqui ó isso não é isso aqui ou é na parte de cima deixa eu ver aqui ah não, na parte de cima é o é o 4 tá, é aqui em baixo mesmo vai correndo igual imbecil até o bagulho vai aqui é aqui é aqui vai Será que eu vou ter que subir lá em cima mesmo? É isso mesmo, vou ter que ir ali ó Se é que tem caminho pra ir pra lá né Olha só, mano Ó, tem um BC ali ó Ah não, o psiquiatra ali é uma pessoa Que maneiro Pra cá tem caminho? Até tem mas Eu vou subir Conforme Eu já tô Não, aqui é o negócio do cemitério Tá, é na parte de baixo mesmo velho Tá bem ali Esses bichos estão enjoados pra caralho Vai tomar no cu velho Ah não velho, eu tô apertando o quadrado já mil anos antes Aí ó Filho da puta Olha, ela tá nervosa aqui hein Sai, sai, sai amigo Caralho, você não vai morrer velho Me larga, me larga imbecil Vou dar uma corrida aí pra dar uma Eu procuro encontrar o bagulhinho no chão pra fazer o bagulho Vamos lá Bora, morre amigo Pronto Agora velho Tem bagulho aqui Opa, tem um caminho aqui amigo Aí ó, que show Nem vi Ah, aí é show amigo É isso aqui Ah, aí é show amigo Acho que lá já foi né Agora é só ir no Um bagulho Meter o pé aqui ó Meter o pé aí no Pra cá ó Aí fecha o O capítulo Ih a câmera do Google do milênio Deixa eu arrumar aqui Foda Configurei a câmera direitinho Antes de De começar a gravação Pra não ter problema Pra não ter problema E a bicha Nada a ver velho Acho que agora foi Nem sei quanto tempo essa merda ficou na tela aí Embrugado Tomar no cu Tentando Tá vendo? É hora E o Tenta Teve Tenta 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 Não, eu marquei um bagulho aqui. Não, eu acho que é a parada. 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 Bem, voltamos aqui. O gateway é aquela, eu acho que é aquela parte lá embaixo do, daquele negócio quebrado lá. acho que é aqui é isso mesmo show eu vou ter que jogar com essa menina de novo o que é que você deseja? é a barba na vida ficando louco eu sou Howard Wright eu sou Howard Wright eu sou Howard Wright eu sou Howard você é? Miyako ok Miyako eu sou a porra Miyako eu nunca vi esse tipo de sincretismo é definitivamente um signo de uma cruz você está vivo eu tenho que performar o ritual é tão bonita o que está acontecendo? eu sou a porra o que está acontecendo? o que está acontecendo? o que está acontecendo? e vai ter aqueles videozinhos que eu vou ter que botar só aquela tarjazinha lá de continua para não ficar vídeo aí de uma hora de uma hora e meia porque cada episódio está dando esse tempo aí para eu passar essa merda no mais eu já agradeço você estar aí assistindo o bagulho se você puder deixar o like e compartilhar com a galera vai ajudar pra caralho muito obrigado e até o próximo capítulo e até o próximo capítulo até o próximo capítulo